MÚSICA Boa tarde, telespectador. Estamos chegando mais um sábado com o Futebol Esporte Show, aqui na tela da TV Sorocaba SBT. Ao meu lado, Aline Tarício. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Tudo bem, Marcel. Boa tarde. E a vocês aí de casa, uma boa tarde, hein? Que categoria. Bom, este sabadão no meio dos feriados, hein? Quanto feriado, meu Deus do céu. Eu já começo falando do São Bento. O Bentão subiu, que é o importante, tá? Perdeu a final da Série A2 para a portuguesa, mas para mim, de verdade mesmo, pouco importa o resultado da final. Que trabalho maravilhoso. O São Bento cai e levanta, é rebaixado e já sobe no ano seguinte. E o grande nome desse acesso, quem foi? O técnico Paulo Roberto Santos. E eu bati um papo exclusivo com ele, começando com essa trajetória espetacular que culminou no ápice, naquela partida, naquele confronto contra o Oeste. Confira só. Beleza! E o grupo que eu trouxe pra cá, só de ordenou, acostumado por momentos como esse. Vocês trouxeram o São Bento a decidir o acesso. Nós estamos na decisão do acesso. Isso é muita coisa. Só pelo grupo que tem aqui, não podemos nos dar satisfeitos só com isso. Porque vocês podem mais. Vocês podem mais. Não sou eu que posso mais, não. São vocês que podem mais. E eu acredito em vocês. Um dos grandes feitos do futebol brasileiro, neste começo de 2022, aconteceu no estado de São Paulo. Aconteceu na Série A2 do Campeonato Paulista, que foi o acesso do São Bento. Quem acompanhou aquele jogo no dia 9 de abril de 2022, Arena Barueri-Oeste-São Bento, com certeza saiu mais apaixonado pelo futebol. Claro, quem é torcedor do Bentão do São Bento de Sorocaba, com certeza saiu ainda mais emocionado. Mas, pra nós, amantes da bola, aquilo foi espetacular. Professor Paulo Roberto Santos, técnico do São Bento, é o meu convidado. Professor, já quero começar do final. O que foi esse jogo, São Bento e Oeste? No último minuto, aquele gol. Antes, o gol perdido do Oeste. Depois, a tranquilidade nos pênaltis. Professor, as suas palavras são muito importantes neste momento. Quero descrever ali do campo qual foi a sensação. Grande abraço. Obrigado por estar aqui, Paulo Roberto. Boa tarde, Capretti. Boa tarde a todos. Realmente, foi um jogo bem atípico, né? Tudo que ocorreu durante a partida, principalmente momentos antes do nosso gol de empate, foram situações comuns no futebol, porém anormais, né? Coisas que a gente sabe que acontecem. Mas eu acho que o principal de tudo foi a tranquilidade, o equilíbrio emocional, porque a nossa equipe foi já pra segunda partida. Até por tudo aquilo que ocorreu na primeira partida, né? Uma reação muito importante no segundo tempo, onde nós igualamos o placar e fomos pra decisão com 50% de vantagem pra cada lado. Tomamos um gol no início do jogo. A equipe se equilibrou emocionalmente, não se perdeu. E continuou tentando buscar. Logicamente que nós tentamos algumas alterações também no decorrer da partida. E no final do jogo, eu acho que até por merecimento, nós acabamos conseguindo o gol de empate. E depois, nas penalidades, realmente, como você colocou, eu fui muito feliz. A equipe teve muita frieza, até porque nós vínhamos trabalhando esse tipo de situação de penalidade desde a semana do primeiro jogo contra o Quinte Piracicaba. Então, o grupo estava bem trabalhado, os goleiros bem trabalhados, os atacantes, meio-campistas, zagueiros, laterais também, todos bem trabalhados. E a performance de todos eles durante os treinamentos foi muito boa. Então, eu acho que eles conseguiram executar muito bem, até porque eu acho que naquele momento o nosso time estava com equilíbrio emocional, mas indignado. Agora, é lógico que em momentos decisivos, às vezes, eu sempre falo que em momentos decisivos parece que eu não estou sozinho, tem alguma coisa junto, que nos ajuda e muito, né? Eu acho que vem lá de cima de Deus, né? Que coloca a mão no trabalho, abençoa o trabalho, né? E as coisas acabam, até nos momentos de adversidade, acabam se revertendo a nosso favor. Isso aí não foi a primeira vez, nem a segunda. E eu peço a Deus que isso continue dessa forma. Nós tivemos conquistas muito difíceis, muito importantes, no Rio Claro, lá, com o Homem Amendo, lá em Jaú, aos 48 do segundo tempo, com o próprio Atécio Sorocaba, em Piracicaba, na Copa Paulista, aos 48 do segundo tempo também, né? Mas essa, para mim, é a somatória de tudo, né? A dificuldade do jogo em si, a dificuldade do jogo em si, tudo que ocorreu, eu acho que essa aí foi a mais difícil. Foi a mais difícil e eu acho que essa aí é uma conquista que ela, como as outras marcaram também, mas essa, ela teve um sabor diferente. As vezes eu sou questionado, nós tivemos seis conquistas no Rio Claro, aqui nós tivemos quatro, porém aqui nós tivemos duas nacionais. Então, conquistas nacionais, obviamente que ela tem uma dificuldade maior e um peso maior. Então, eu também acho que as quatro conquistas aqui no Esporte Clube São Bento, ela acaba tendo um peso bem maior devido às conquistas nacionais. Olha, nós temos um compromisso até o final desse mês. O segundo semestre do clube é um segundo semestre, assim, muito complicado. Só tem a Copa Paulista e a Copa Paulista, onde o clube, esse ano, não terá condições de fazer um investimento que possa montar um elenco para brigar pelo título ou pelo vice-campeonato, para que você possa ter uma competição a nível nacional na próxima temporada. Então, isso aí, eu acho que o clube só vai poder pensar nisso a partir da participação no próximo Paulista, onde você tenta uma permanência e tenta buscar um calendário nacional dentro do campeonato paulista. O trabalho de continuidade sempre me agradou e muito, eu sempre gostei. Até porque, na maioria das vezes, os bons resultados de trabalho que nós tivemos foram com o trabalho de continuidade, com sequência de trabalho. Agora, tudo vai depender daquilo que o clube poderá fazer. Ideias, eu tenho. Agora, precisamos saber se o clube vai ter a condição de colocar em prática as ideias que nós temos. A vida não oferece para nós o quê? Não oferece oportunidade para nós. É a nossa oportunidade hoje. Mas vamos oferecer para nós. Obrigado, Capete. Estamos à disposição. Se você precisar, é só entrar em contato. Um abraço. Um abraço. A Série A1 já começou para o São Bento. A Série A1, 2023. Ah, mas está longe. Estamos em abril ainda. Não importa. O São Bento, ele chega com um dos menores orçamentos. Ele chega sem um calendário nacional. Como que vai formar o time? Se deixar, não pode deixar para o final do ano. Se deixar lá para outubro, novembro, pensar na Série A1, vai ser mais um campeonato sofrível. E o Paulo Roberto sabe disso. Tomara que ele fique, hein? Bom, intervalo comercial agora. Rapidinho, não demora nada. Você ligado aqui na TV Sorocaba SBT. Estou ao lado de Aline Tarício. Todo sábado, comecinho de tarde, 1h45 para você. E no próximo bloco, tem a sua participação. Você que durante toda a semana manda o seu recado pelas redes sociais. No próximo bloco, nós vamos ler. A gente já volta. O que é isso? Ótica Face, excelência no atendimento e preço justo. A Ótica Face fica no Chacaramol, em Várzea Paulista. Chame agora pelo WhatsApp, código 11 972735138. Meu nome é Kézia Mastellaro e eu sou professora de italiano e fundadora da Itália Nostra. A Itália Nostra oferece aulas de língua e cultura italiana do nível básico ao avançado. As aulas podem ser online ou presencial, individual ou em grupo. Para conhecer melhor os nossos cursos, visite o nosso site. Venha para a Clínica Você Mais Saúde Jundiaí. Consultas e exames para todos. Aqui você tem preços acessíveis e médicos sem demora. Não tem mensalidade e nem taxas adicionais. O agendamento é rápido e você paga apenas o que utilizar. Clínica Você Mais Saúde Jundiaí, Rua do Rosário, número 627 no centro. Telefone 3395-8337 e WhatsApp 944-98-8337. A Red House nasceu para transformar a educação. Nossa principal missão é entregar o melhor ensino bilingue com um currículo internacional de excelência. A concepção de uma escola inovadora se reflete no design de suas instalações. Uma arquitetura que foi concebida para abrigar os alunos com alegria e entusiasmo. Desde a infância até a educação fundamental e o ensino médio. Preparando os jovens para uma formação tanto em universidades brasileiras quanto em universidades internacionais. Red House International School Conheça o MED, um aplicativo de consultas médicas domiciliares. Conforto, praticidade e cuidado a um toque de distância. Conte com profissionais da saúde que te atendam na sua casa ou onde você estiver na hora que precisar. E com triagem exclusiva para descobrir qual a especialidade necessária. MED, cuidando de você onde estiver. O escritório Barão Contábil possui soluções para pequenas e médias empresas. Serviços especializados para clínicas, médicos com emissões de notas, BPO financeiro, entre outros serviços. Acesse e saiba mais www.barãocontábil.com.br Nas Órticas Mirai, você é atendido por especialista e encontra os melhores óculos de grau, solares e lentes de contatos das marcas nacionais importadas. Órticas Mirai, cuidando da sua visão. Grupo Ritmo Boa Vista. Móveis planejados 100% sob medida por um preço que cabe no seu bolso. O maior grupo de móveis planejados do estado de São Paulo. 10 anos de garantia. O primeiro pagamento é só para 60 dias. O melhor prazo de entrega da região. São 15 lojas. Procure uma perto de você. Tenha os móveis do seu sonho no Grupo Ritmo Boa Vista. Simule grátis seu projeto agora. Acesse www.gruporritmo.com.br É bater o escanteio e fazer o gol. Marcel Capretos é gol de placa. Decisivo como o artilheiro que ataca. É gol, é gol. Futebol Esporte Show. Posto Brunholi. Tradição de mais de 35 anos em Jundiaí. Qualidade Ipiranga nos combustíveis. Posto completo com troca de óleo, lava-car, conveniência e restaurante. Aberto todos os dias. Para melhor baronesa do Japi. O que há de melhor em farmácia em Jundiaí? Conheça o Peça e Retire. Peça pelo WhatsApp e retire na farmácia sem sair do conforto do seu carro. Entregamos na porta do seu carro para sua maior comodidade. Ou então pelo delivery. Entregas em toda Jundiaí. Far melhor Baronesa do Japi. Código 11 99579-3350. Rua Baronesa do Japi, 134, no centro de Jundiaí.